Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem fala sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Caboso e hoje, gente, mais um vídeo notícia pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje agora eu vou lançar sobre os contratos dos jogadores e os desafios do André Mazzucco na direção do Cruzeiro, do futebol do Cruzeiro em 2021, né galera? Porque ele vai ser o cara ali que vai auxiliar a presidência, a nova repactuação dos salários do elenco ali, né? E esse será um dos problemas ali do novo diretor, né? Que é readequar os salários, né? Porque tem muitos jogadores aí que tipo, ah, vamos fazer um contrato aí que o Cruzeiro fez no ano passado, né? Contrato aí até o fim de 2020 ou até o fim de janeiro de 2021 e aí já depois, na próxima temporada, a gente já vai com o salário normal de vocês, né? Tipo, uma repactuação salarial apenas naquele início. Agora eles vão ter que repactuar novamente, né? Abaixar o salário de novo, né? Isso aí eu não acho que é legal não, sabe? Nesse momento de repactuar é melhor você mandar o cara embora porque pode ser que isso aí tenha uma coisa ali a ver com a queda de rendimento enorme do Cruzeiro, né? O cara não tá recebendo tudo de uma vez, talvez ele tá tá pá, né? Mas, né, a gente não sabe. Vamos aguardar aí, né? Vamos ver as medidas aí. E também jogadores que o Felipão quer que permaneça, se eles ficarem, né? Eu tenho certeza que o Felipão vai conseguir fazer um bom trabalho, beleza? Antes de continuarmos no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí nos comentários a sua opinião, beleza, galera? Porque, né, o André Mazzucchi foi anunciado aí como novo diretor de futebol do Cruzeiro, né? Ele tem 42 anos, terá vários desafios agora pela frente, né? No planejamento ali do Clube Celeste para a temporada 2021. E com a Raposa vivenciando uma situação financeira delicadíssima, que deverá até ser agravada com a iminente permanência na Série B do Campeonato Brasileiro por mais um ano, né? O dirigente que estava no Vasco terá que trabalhar ali muito para montar o elenco para o técnico Luiz Felipe Scolari, né? E a gente ontem, na live, a gente mostrou um pouco dos trabalhos, das contratações do André Mazzucchi pelo Vasco, né? E, tipo, só uma contratação que ele gastou dinheiro. O resto foi tudo de graça, ou é empréstimo, ou é, tipo, o clube falar pode levar e sem custos, né? Em definitivo. E ele contratou alguns legais, né? Mas é claro que é bem difícil ele contratar no Vasco uma equipe que está mais delicada que o Cruzeiro, né? O Vasco deve mais que o Cruzeiro, né? Em tudo, né? E está mais delicada que a gente mesmo estando na primeira divisão, né? Mas é claro, se o Cruzeiro ficar na Série B, Série B, Série B e não abaixar os custos, né? Não fazer um planejamento legal para subir, ele vai ficar pior até que o próprio Vasco, né? E, galera, além de ir ao mercado, né? Para contratar os reforços ali visando o retorno do clube a Série A do Brasileirão em 2022, o Mazzucco terá que lidar ali junto com o presidente Sérgio Santos Rodrigues da nova repactuação dos salários dos jogadores que recebem mais do que o teto do clube e que já tinham adiado ali para este ano parte dos vencimentos que deveriam receber em 2020, né, galera? Ou seja, no ano passado ali, né? O Cruzeiro, ele falou o seguinte, ó, você recebe 700 mil, vou te pagar 150 mil esse mês e aí essa diferença, né, de 550 mil a gente vai juntando, né? Dá 5 milhões, 6 milhões aí no ano, né? E aí eles falaram, ah, a partir do ano que vem a gente paga só que aí a gente não subiu, né? Então agora eu acho que a galera deve aceitar sim, né? Mas é foda, né? O Cruzeiro ficar empurrando isso aí para frente, né? Ele tem que cortar esses salários ou renovar o contrato e abaixar e falar, se você subir com o elenco a gente aumenta ou se quiser ir embora, vai embora e eu acho que é melhor, né? Porque é muita grana se você prestar atenção, o cara que recebe 700 mil reais por mês ele abaixar para 150 mil, né? Ele vai ganhar aí 6 milhões em um ano, né? Que o Cruzeiro vai pagar ele no outro ano no ano que vem ou no outro parcelado aí para frente, né, galera? E, tipo, o Cruzeiro tem a intenção de reduzir a força salarial do elenco para este ano, né? E o Mazuca, ele também terá que conversar com o Felipão para saber os destinos dos atletas ali experientes que ganham mais que o teto, né? Mas que foram pouco aproveitados em 2020 como o zagueiro Léo que passou parte do ano lesionado e tem contrato até dezembro de 2022, né? O volante Henrique que também ficou boa parte da temporada lesionado e tem contrato até dezembro de 2022 também, viu? O volante Henrique tem o volante Jadson também, galera que tem um contrato até dezembro de 2021 e o ataca de Marcelo Moreno que também perdeu espaço ao longo da temporada ali e tem vínculo até dezembro de 2022, né? E, galera, outro problema ali para o Mazuca é negociar um novo contrato do zagueiro Manuel, né? O atleta que tem um alto salário aí no Cruzeiro mas que se encaixou muito bem no esquema do Felipão o defensor tem contrato aí com a Raposa até junho deste ano apenas, viu? E o novo diretor de futebol ele também terá ali, né? Será um dos responsáveis por definir o futuro de jogadores que voltarão de empréstimo de outros clubes e que ainda tem contatos com o Cruzeiro são os casos do volante Ariel Cabral que está emprestado ao Goiás até fevereiro de 2021 do zagueiro Arthur que está emprestado ao América até o fim do Campeonato Mineiro de 2021 do lateral esquerdo Rafael Santos que está emprestado a Chapecoense até o fim da Série B e do atacante Vinícius Popó que está emprestado ao Sport até o fim da Série A, viu, galera? E por fim, né? Há ainda as situações de atletas que têm vínculos com a Raposa mas que não devem ser aproveitados por motivos diversos como o lateral diretor Erruela que voltou de empréstimo aí do Grêmio, né? mas tem salário alto e precisa ser vendido o zagueiro Dedé que está numa fase de recuperação ali de lesão mas que também tem um salário alto e deve sair e o lateral direito Daniel Guedes, né? que está fora dos planos da comissão técnica do Cruzeiro e está emprestado pelo Santos, né, galera? Então, tipo, o Cruzeiro aí ele tem vários jogadores aí, né? que vão precisar aí ser renegociados é um trabalho ali enorme para o André Mazouco, né? Claro que é melhor do que ficar desempregado, né? Com certeza ele deve achar isso aí mas ele vai ter muito trabalho pela frente, né? Eu espero que ele consiga fazer aí tudo certinho aí, né? Tem jogadores aí que o Cruzeiro pode evitar investimento como o Rafael Santos, por exemplo é um ótimo lateral esquerdo na Chape ele não jogou tanto porque tinha o Alan Ruscham, né? Mas para a reserva do Matheus Pereira, por exemplo eu acho que ele é um bom nome e o Cruzeiro pode usar ele ali na lateral, né? E vale lembrar aí também que tem o Vinícius Popó voltando o Ariel Cabral voltando quem sabe o Felipão utiliza o Ariel Cabral, né? Porque o Felipão gosta de jogadores aí mais experientes, né? E quem sabe ele consiga até recuperar um pouco do futebol do Ariel Cabral, né? E aí eu vou deixar tudo para eles aí, beleza? Se eles conseguirem arrumar o time do Cruzeiro bata o palma aqui e fala mas se não der certo a gente vai cobrar com certeza, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora obrigado você que assistiu até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve, ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião obrigado a todos, valeu, até a próxima fui, tchau, tchau tchau